O Bolsonaro partiu pra cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu. Foi falado em número de economia, não respondeu a denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Está condenando o meu povo. Sabe o que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado, chama o nosso povo de fascista. Agora, 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 chamou os eleitores que não são com ele de Ku Klux Klan. Sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos. Isso é o que o Lula faz com quem não é devoto dele. Mas isso, não estou preocupado com a biografia, a não ser pela sua pergunta. Olha o que ele está fazendo, 76 anos de idade, com a saúde debilitada, está trazendo o Geraldo Alckmin para o poder no Brasil. Por isso é que o sistema está com ele. Por isso é que o sistema está com ele. Vocês estão elegendo vocês, esses que estão descuidados com essa memória, vocês estão elegendo um cara reacionário que foi repudiado pelo povo de São Paulo. Que conhece ele de perto. Sabe, pergunta para o povo da periferia de São Paulo o que foi feito com a meninada pobre, negra, a violência policial, o nazifascismo, a conduta do governo do Alckmin. É esse homem que o Lula está trazendo, pode passar 25 anos chamando esse cara de ladrão. Como, irmão? Qual é o ódio? Tem algum ódio aqui? Bata no carteiro, mas lê a carta. Lê a carta. Quem está escrito na carta, tem alguma mentira no que eu falei aqui, meu irmão? Você está me acompanhando. Ok, você é dono do seu voto. Tem uma memória, tem uma eleição, um contrato para o futuro. O Lula é uma bola de chuva amarrando no passado. Isso é o que nós estamos decidindo. Quer votar no passado? Boa sorte, irmão. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu estou aqui lutando para prevenir um desastre. Virou um cara vendido para o sistema e vendeu a gente, nós todos. Por quê? Porque qual é o compromisso do Lula? Vá no Google. Ele está conciliado com o Geraldo Alckmin, que defendeu isso. A política de preço da Petrobras. Vocês pagam hoje na Bahia o diesel mais caro do Brasil. Não dá para denunciar, porque no que o Lula abriu a boca, eu falei Petrobras, eu tomo de ladrão, petrolão e tal. Esse é o problema do Brasil. Choque em... Why, seu app de vídeos curtos.